Música Você já ouviu falar no 5Rs? É um projeto apoiado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pelo SESI ensina como recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar o lixo para operários, catadores de lixo e estudantes. A apresentação prende a atenção dos espectadores. Oxe, 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 oxe Eu estou de bagunça e eu sou declipse Os atores representam os 5Rs recuse, repense, reduza, reutilize e recicle Eles também falam da importância dos catadores A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o lixo que a gente produz Os dados são alarmantes Cada pessoa, em média, no Brasil, gera 1kg de lixo por dia Então você imagina, 200 milhões de brasileiros gerando um quilo de lixo por dia, são 200 milhões de quilos de lixo por dia. O projeto Relique chegou em Alagoas em novembro e fica aqui até o final deste mês. A meta é apresentar ações para 130 escolas e indústrias. Até agora houve cerca de 100 apresentações. A apresentação da vez é para os funcionários de uma empresa no ramo de plástico, que receberam cartilhas educativas. Esse projeto consegue retratar a nossa responsabilidade diante da gestão dos recursos, diante do controle do consumo, diante da responsabilidade que nós temos em casa, na sociedade e como colaborador industrial na indústria a qual nós desenvolvemos nossas atividades. Depois de uma apresentação como essa, mudou um pouco a tua cabeça em relação ao lixo? Com certeza, a gente fazia de uma forma, achando que era certo, mas era errada e a partir de hoje nós vamos fazer a partir do procedimento correto. Além de teatro, o projeto também tem realizado ações em cooperativas de catadores. Trinta bicicletas ecológicas com suportes para carregar resíduos foram distribuídas. Patrícia foi uma das contempladas. Vai ficar mais fácil porque ela é toda compacta e ela é vizinha, cabe muita coisa. O sonho do Relix é que o Brasil chegue ao nível de alguns países desenvolvidos, o de lixo zero. Lixo vem do latim que é lix, que quer dizer cinza. Então a gente sempre pergunta, né, será que é esse o futuro que a gente quer para o nosso planeta? Será que a gente quer um planeta cinza? Não, a gente quer um mundo colorido e quem sabe também futuramente com lixo zero. Na nossa entrevista de estúdio de hoje, o assunto é a tão temida reforma da Previdência Social proposta pelo governo federal. Eu converso então com o presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária da UAB de Alagoas, Flávio Gilberto. Boa tarde, doutor Flávio. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Dia. Vamos começar falando quais são as principais mudanças dessa reforma. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, telespectadores da TV Ponta Verde. Os pontos prejudiciais estão em todo o contexto da medida provisória 287. Aposentadoria integral, 49 anos de contribuição, pensão por morte, 50% só do valor do benefício. O benefício assistencial, a tão conhecida LOAS 88, o governo quer ampliar de 65 para 70 anos de idade. Trabalhador rural quer ampliar a mulher de 55 para 65 anos de idade. Isso de contribuição. Idade. Ah, de idade, certo. Contribuição, 25 anos. Policial civil, para 65 anos de idade. Os professores também, que é aposentadoria especial, ele quer unificar para 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher. Ou seja, é uma catástrofe previdenciária. E em relação ao cálculo do valor do benefício de aposentadoria, tem mudanças também nele, né? É altamente prejudicial, Juliana. Os cálculos, no caso, hoje, é feito sobre 80% dos maiores salários de contribuição. Com esses dados que estão presentes aí na PEC 287, vai ser calculado sobre os menores valores. E outro dado relevante, como eu já falei, para alcançar o valor integral, vai ter que ter 49 anos de contribuição. O dado inicial vai ser o seguinte, se você tem 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher, e 25 anos, o cálculo vai ser só em cima de 76% do valor. E a cada ano vai ampliando, cada ano de contribuição é mais um percentual, mais um ano de 77, e é ordeando. Então, é danoso. Uma dúvida constante é em relação à aposentadoria especial de professores e também de trabalhadores rurais, que o senhor começou a falar aí, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, em relação a como é que fica a aposentadoria nesses dois casos, com a reforma, né? É, porque a reforma alcança tanto o seletista como o servidor público. O servidor público também está nessa vala. Hoje, o professor é 30 anos, 30 anos por se tratar de aposentadoria especial. E a professora é 25 anos. Ele quer acabar com esse período e unificar 65 anos para homem, 65 anos para mulher e 25 anos de trabalho. É inimaginável um professor entrar em sala de aula com uns 20 ou 25 anos de idade e trabalhar até os 65. Não tem paciência que aguente 40, 45 anos em sala de aula, Juliana. Como é que vai funcionar se a reforma realmente for aprovada, a regra de transição? A regra de transição é muito preocupante, porque a regra de transição, como está na PEC 287, é mulher a partir dos 45 anos e homem a partir dos 50 anos. Ela fala o seguinte, além dessa idade, o homem, no caso do tempo que falta para complementar os 35 anos, ele tem que acrescentar mais 50% desse tempo que falta. Ou seja, o homem tem 30 anos, falta 5 anos para complementar o tempo. Além desses 5 anos, ele vai trabalhar mais 50% desses 5, ou seja, vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio, ou seja, 7 anos e meio. E um detalhe relevante, o valor do benefício, a PEC cita, que vai ser exatamente de maneira prejudicial também. Não vai ser calculado pela regra anterior, vai ser pela regra que vem a futura. O que é que a OAB, tanto a OAB de Alagoas, como também com a Ordem Nacional, está fazendo com que os beneficiários não sejam prejudicados com essa reforma? A OAB Nacional, dia 31 de janeiro, estivemos em Brasília. A OAB está fazendo um levante nacional. Na reunião do dia 31, participou mais de 40 entidades, ANAMATRA, FENAJUF, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, FETAG, várias federações. Foi feita uma carta aberta, discordando com essas medidas do governo. Essa carta foi apresentada já no Congresso. A OAB Nacional vai estar presente com essas entidades e a OAB vai deixar muito claro. Se isso for aprovado, a gente vai até as últimas instâncias jurídicas. Vamos ao Supremo, que é absurdo o conteúdo dessa reforma. O que o governo defende, quando ele argumenta em relação à necessidade dessa reforma, da Previdência Social, é que o déficit é muito grande, é milionário e que da forma que está, a Previdência pode quebrar daqui a uns anos. O senhor acredita realmente nisso? Essa fundamentação do governo, isso não prevalece. Isso é falácia. Os dados apresentados pelos auditores fiscais da Previdência Social mostram que a Seguridade Social nunca foi deficitária. Pelo contrário, sempre foi superavitária. Fundamento. O governo criou em maio a DRU, a Desinculação de Receita da União. E o mais grave, ele ampliou o percentual, que é de 20% para 30%. O governo disse que não tem receita. Ele vai desincular receita de onde? Através da DRU. E os dados da Previdência Social mostram que, ano após ano, o governo vem desinculando receita da Seguridade Social para cobrir juros da dívida pública. Se não há receita, por que ampliou o percentual da DRU? Isso não tem fundamento por parte do governo. A OAB Nacional tem esses dados, convocou assessores do governo para fazer esse debate e ninguém do governo aparece para exatamente questionar essas informações. Doutor Flávio, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, é bom a gente deixar claro que essa reforma, ela se trata de, por enquanto, são apenas propostas, que ainda vão passar, essas propostas ainda vão passar pelo Congresso Nacional. O senhor acredita que isso deve passar pelo Congresso? É muito difícil passar, porque o movimento nacional está crescendo, o pessoal da magistratura, do Ministério Público, está fazendo um movimento grande em Brasília também, as federações, sindicatos, a pressão é muito grande em cima dos políticos, porque a OAB Nacional deixou claro já para a maioria dos deputados e senadores, a conta pode vir em 2018. Deixamos claro, a OAB não faltou, não falta, nem faltará a defender os direitos e garantias fundamentais da sociedade brasileira, Juliana. Doutor Flávio, agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos, as novas informações que o senhor trouxe para a gente. Um bom trabalho para o senhor. OAB Alagoas agradece a disposição. O Jornal do Dia, aqui da sua TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Eu espero vocês amanhã, logo depois do Plantão Alagoas, e agora vem aí Júnior de Melo, com a Arena e as informações do esporte. Uma ótima tarde a todos, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto